Solicitamos a gentileza de ativarem o modo silencioso de seus celulares. Para o início dos trabalhos, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Osório, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio CNMP, edição 2014, na categoria Transformação Social, convidamos Carlos Henrique Ribeiro, do Ministério Público de Sergipe, com o projeto Catadores Organizados, Inclusão Garantida. Rafael da Silva Rocha, do Ministério Público Federal, com o projeto Ministério Público Federal nas Comunidades Amazônicas, MPF na Comunidade. Gilca da Mata Dias, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com o projeto Amigo Verde, Gramorezinho. Úrsula Catarina da Silva Pinto, do Ministério Público de Goiás, com o projeto Bem Educar Cavalcante, Comunidade Calunga de Vão de Palmas, Primeira Etapa. Eduardo Barreto Dávila, do Ministério Público de Sergipe, com o projeto Ministério Público Itinerante, Ônibus da Cidadania. Com a palavra, o membro auxiliar doutor Osório. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, eu sou Antônio Osório, estou aqui em substituição representando o conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, e da Comissão da Infância e Juventude. Eu e a Helena, a Geni e a Helena, somos membros auxiliares lá. Gostaríamos, em nome da Comissão da Infância e do CNMP, parabenizar todos os premiados, desejar profico, sucesso na continuidade desses trabalhos. E, sem mais delongas, nós vamos apresentar aqui, começar aqui o início dos trabalhos, até porque nós temos um tempo exíguo para todos apresentarem, então a gente já gostaria de começar. Nós vamos começar com o primeiro trabalho premiado, que foi do projeto Catadores Organizados e Inclusão Garantida, do doutor Carlos Henrique Ribeiro, do Ministério Público de Sergipe. O doutor Carlos é promotor de justiça do Ministério Público de Estado de Sergipe, promotor de justiça de entrança final, titular da promotoria de justiça da comarca de Simão Dias, Sergipe, diretor do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo do MP de Sergipe, coordenador da Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural, COPEMA, do GNDH, pertencentes ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, autor do artigo Esgotamento Sanitário, Meio Ambiente e Saúde, publicado no volume 3 da série de estudos da Associação Sergipana do Ministério Público, com o tema Ministério Público e os Objetivos do Milênio, professor de Direito Tributário e do Consumidor pela Faculdade Dom Pedro II, Campos Lagarto Sergipe, desde 2005, juiz de Direito do Estado de Pernambuco, em 2003, defensor público do Estado de Sergipe, entre 2001 e 2002, servidor público do Tribunal de Justiça de Sergipe, entre 1996 e 2001. Ao doutor Carlos, gostaríamos de, mais uma vez, parabenizar e franquear a palavra para que apresente o seu projeto e a sua prática. Boa tarde a todos, vou ficar de pé para apresentar ali. Gostaria de saudar o membro auxiliar doutor Osório, aos colegas aqui presentes, na pessoa do doutor Eduardo Dávila, colega lá de Sergipe, doutora Sheila Pitombeira, aqui a guerrida da causa ambiental, colega de longo tempo, a referência para mim na causa ambiental. Acho que dá para apresentar daqui mesmo. Gostaria de parabenizar o Conselho Nacional pelo evento, a grandiosidade do evento, e por ter escolhido o projeto Sergipe com a primeira colocação. Bom, como surgiu esse projeto Sergipe? Nos idos de 1999 e 2000, a Unicef identificou no lixão da região metropolitana de Aracaju, denominado Lixão da Terra Dura, algumas crianças trabalhando. E consultou o Ministério Público, fustigou o Ministério Público para que adotasse providências com a retirada dessas crianças do lixão da região metropolitana. O Ministério Público foi até o lixão tentar retirar essas crianças. Só que havia uma resistência dos pais na saída daquelas crianças, porque elas ajudavam na economia doméstica, elas complementavam a economia doméstica. Então você retirava por um tempo, aí faltava o pão em casa e as crianças retornavam ao lixão. E aí o Ministério Público criou um órgão específico de conflito social, que é o Programa de Defesa Comunitária. Foi o primeiro passo para a inclusão social e produtiva dos catadores. Já que eu não consigo tirar as crianças, eu tenho que tirar os pais do lixão e as crianças virão junto. E como isso podia ser feito? Através do associativismo e da cooperativação daqueles catadores. Só que, a princípio, eles não acreditavam que isso aconteceria. Doutores, isso aqui, na época da política, todo mundo aparece aqui, promete, e isso nunca acontece. Promete melhoria de vida para os catadores, mas isso efetivamente nunca era concretizado. Não existia realmente... Os programas eram temporários e não havia uma continuidade. E aquele catador estava desacreditado. E o poder de persuasão do Ministério Público foi fundamental. Nesse projeto, vale ressaltar, tem 14 anos, diversos promotores e procuradores de justiça passaram por esse projeto. Hoje, o projeto está em fase de ampliação para o interior do Estado, para que todos os 75 municípios tenham a cooperativa de catador e associação, atendendo o que determina a política nacional de resíduos sólidos. Então, precisava, e eles não acreditavam. O Ministério Público teve lá uma, duas, três vezes, e eles resistentes. Quando Van Neide, que é uma senhora que já deu palestra, está dando palestra no Brasil inteiro, ela disse que ia acreditar na causa do Ministério Público. Só que, para isso, precisaria capitanear 20 famílias, que era o mínimo para se formar uma cooperativa, 20 catadores. E ela conseguiu convencer esses 20 catadores. E aí foi o marco inicial do projeto. Ele foi avançando. Aqueles que ficaram de fora observaram os avanços desses catadores, e o Ministério Público passou a fazer a ponte entre o catador e a organização das cooperativas, das associações. O catador achava aquela realidade totalmente distante. Eu não tenho como chegar, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer isso acontecer. Então, foi um servidor abnegado, José Aragão, lá do Ministério Público, com os promotores e procuradores, que conseguiram fazer com que o catador tivesse acesso às linhas de financiamento e à organização das cooperativas. Para os senhores terem uma ideia, uma empresa de consultoria hoje em Sergipe cobra em torno de R$ 10 mil para organizar uma cooperativa, uma associação. Com esse apoio do Ministério Público, que entrega tudo pronto ao catador, isso custa apenas R$ 300,00, que é a inscrição na junta comercial. E isso aí, os municípios têm disponibilizado esse valor para que a cooperativa ou a associação dê o primeiro passo. De lá para cá, a gente observa que todo mundo quer ser catador e, na verdade, o Ministério Público hoje tem que frear. O que é que acontece hoje? Com a disseminação nos 75 municípios, Aragão, com o Serviço Social do Ministério Público, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Serviço Social de cada município, vai até o lixão e cadastra os catadores. Pega esse cadastro, deixa na mão do promotor, para que evite que outras pessoas que tenham interesse em entrar, ser catador de carona, para se aproveitar da situação e da política nacional, do contexto nacional, da política de resíduos sólidos, venham a querer ingressar e atrapalhar o trabalho daqueles que já estão a tempo organizados. Quando alguém vai à Secretaria do Município, à Secretaria de Ação Social, diz que eu sou catador. Sim, desde quando? Porque você não está cadastrado. E esse cadastro está na mão do promotor. Então, eu vou falar com ele? E aí, inibe. Os senhores vão observar, o Ministério Público identificou várias pessoas do Movimento Sem Terra, de diversos movimentos, se intitulando catador. Até para figurar no Cadastro Único, porque tem uma preferência no Cadastro Único Nacional, e ainda para poder fazer parte dos benefícios. Então, hoje, há um freio. Você tem que estar cadastrado previamente. E aí, houve uma evolução. Tendo como exemplo a primeira cooperativa, que foi a CARI, em Aracaju, partiu de 20 famílias. Hoje, são três cooperativas e duas associações, com 110 famílias. E aí, a organização chegou a tal ponto que tem escola voltada, os filhos dos catadores têm ensino integral, o catador tem o café da manhã e o almoço lá na reciclagem, no galpão, com prensa. A Fundação Banco do Brasil, hoje, está entregando dois caminhões, fora as linhas e a facilitação que o Ministério Público vai junto com os catadores, esse servidor, fazer com que abram-se as portas e facilite com as empresas privadas e também com os bancos públicos as linhas de financiamento. Só que esses financiamentos não há contrapartida, é a fundo perdido. Toda verba do catador, não há qualquer contrapartida. E aí, com esse incentivo, o Ministério Público não fica acompanhando eternamente aquela cooperativa ou aquela associação, mas ele dá os passos e faz a assessoria quando há alguma dúvida ou faz a ponte quando há necessidade de intervenção de algum órgão do governo. Vamos passar agora para fazer a apresentação do projeto em si. A CARI, que foi a primeira cooperativa, que foi quando o Ministério Público tomou a primeira iniciativa, e hoje existe a Central Recicle. O que é essa Central Recicle? É onde vai condensar todas as cooperativas, as três existentes e as duas associações, e todas aquelas que estão em fase de implementação no Estado de Sergipe. Para os senhores terem uma ideia, teve um evento, mês passado, na ONU, sobre resíduos sólidos. Quem estava presente? O presidente da Central Recicle, Adriano. Ele, nas primeiras fotos do lixão, estava lá com a família, e hoje, recentemente, ele estava na ONU, representando os catadores do Estado de Sergipe, Nova York, no evento, com vários presidentes, mostrando o sucesso que teve a organização e a inclusão social quando o catador se organiza e o catador deixa de fora o intermediário, que é aquele que vai, o atravessador, que é aquele que vai querendo ganhar o dinheiro e ir alijando o catador do processo. Pode passar, por favor. O objetivo geral é promover a inclusão social dos catadores de material reciclável, fortalecendo as cooperativas na prática da coleta seletiva, com foco na comercialização em rede. O principal é a comercialização em rede. A grande dificuldade é que, quando você tem uma pequena cooperativa ou uma pequena associação, as grandes empresas não têm interesse em buscar, porque é diminuto o material produzido. Quando você faz em rede e cria essa central, você condensa todas as cooperativas, o grande volume de material produzido, faz com que surja o interesse das empresas na busca do material a ser reciclado. Pode passar, por favor. Bom, o que está sendo feito? Está efetuando-se o levantamento e cadastramento de todos os catadores de material reciclável em Sergipe. Estão sendo criadas as cooperativas, promovendo a geração de renda dos cooperados. Os terrenos estão sendo doados. Os municípios, os prefeitos, estão doando os terrenos. Onde esse terreno? O BNDES financia o levantamento, a construção do galpão. Da prensa, a primeira prensa, a prensa inicial, custa R$ 30 mil. Também o BNDES financia isso. E tem os carros, que hoje, na verdade, o caminhão, porque aquele carro do catador, hoje não é aconselhável mais, aqueles carros que o catador muitas vezes ia puxando, e aquilo ali é desumano. A gente tem fomentado os caminhões, ou o caminhão menor, para as cooperativas. A construção dos galpões, os municípios têm... Você volta, por favor. A aquisição dos caminhões, já falei, a disponibilização do trabalho dos catadores, promover a autonomia e a autogestão das cooperativas, capacitando os seus catadores. A autogestão e a autonomia da cooperativa é fundamental. Como eu disse, o Ministério Público dá o passo inicial. Agora, as cooperativas e as associações precisam caminhar com as próprias pernas. O Ministério Público não pode ficar a vida inteira tutelando esse trabalho. Ele dá todo o know-how e deixa um servidor para que... Quando precisar de algum apoio, de alguma informação, de alguma dificuldade nos órgãos públicos, nos bancos, também tem os parceiros, que é o Conselho Estadual, que é regional de contabilidade, que dá o apoio para a contabilidade das cooperativas. E também existe... A OAB disponibilizou o advogado que precisa assinar o estatuto inicial para a formatação da cooperativa. Promove. É necessário que, paralelamente, haja a promoção da educação ambiental, porque isso dissemina a coleta seletiva. A implantação da coleta seletiva em todo o estado de Sergipe. Agora, primeiro, precisa capacitar o catador. Você não tem como implantar a coleta seletiva se não existir o catador organizado, porque ele é que vai fazer esse trabalho. As prefeituras não têm encontrado dificuldade para que ela contrate o serviço das cooperativas, porque se a prefeitura vai contratar um terceiro para fazer isso, você tira o catador do processo. Você tem que inserir o catador no processo, senão não adianta você ter o catador e que ele não tenha o material, e ele não vai ter a fonte de trabalho e acaba voltando para o lixão. Fomentar políticas públicas que priorizem as cooperativas de material reciclável, os cooperados. Asegurar que os filhos dos catadores frequentem o ensino fundamental e estimular o seu encaminhamento ao ensino médio, ensino técnico e superior. Isso é imprescindível, que é o que aconteceu, que Aracaju tem como modelo, que é o Recrearte, que o filho do catador tem ali, o município organizou lá o prédio, e esse prédio, na verdade, foi doado por uma empresa privada, a construção dele inicial, foi empresa de telefonia, também ajustado com o Ministério Público, e ali o filho do catador tem ensino integral, para que ele tenha segurança de que seu filho não vai estar na rua e evitar que ele vá para o lixão, e a frequência do filho do catador é controlada. A criação da primeira cooperativa, que foi a CARE, teve como escopo oferecer trabalho e renda em condições dignas, promovendo o resgate da dignidade humana, a cidadania e a melhoria da cidade através do trabalho e educação ambiental. Público-alvo, catadores de material reciclável do Estado de Sergipe. Aí tem uma série de órgãos envolvidos, Universidade Federal, SEBRAE, Prefeitura de Aracaju, BNDES, e diversas outras empresas privadas. A estimativa de recursos envolvido no projeto, 21 milhões, isso aí, os bancos e o governo federal têm recursos para isso. Isso aí está contabilizado. Os terrenos dos municípios, as prefeituras dando, os 25 galpões de 400 metros, o caminhão também, o Banco do Brasil, analisa a estrutura da cooperativa, da associação, e com o link com o Ministério Público, dá uma credibilidade para aquela associação, há uma chancela maior e facilita muito a disponibilização desses recursos. Bom, agora, em 2014, 2015, aquela situação consolidada, agora estão a formalização das demais cooperativas a serem implementadas em todo o território do Estado de Sergipe, toda a área, todos os municípios, e aí pressupõe a busca de um terreno, junto com a prefeitura, a balança, a prensa, 30 mil reais, também tem a linha de financiamento para isso, e a balança, que custa 3 mil reais, e o elevador, em torno de 5 mil reais. Todo esse material inicial, o BNDES, ou a Fundação Banco do Brasil, disponibiliza para o catador. Para isso, precisa estar constituído, que é justamente o trabalho do projeto do Ministério Público, que é o facilitador na cooperativação ou no associativismo dos catadores. Os conselhos interinstitucionais, que são as empresas que ajudam o catador, elas participam no conselho, para que tenham uma credibilidade e mostrem a transparência no trabalho do catador. Hoje, um catador em Sergipe, além das refeições, ele tem uma renda acima de um salário mínimo, certo? E, no início, é difícil o pagamento da seguridade, mas, à medida que a cooperativa vai tendo renda, o primeiro implemento que o Ministério Público vai lá fomentar junto com o catador, é a sua seguridade social. A autonomia da gestão, da autogestão e a capacitação das cooperativas para melhorar a qualidade dos materiais, agregando valores. Quando melhora a qualidade do material, você agrega valor. Se você separa só a garrafa PET de outros materiais, a empresa vai buscar exatamente aquilo que ela quer. Se o catador não separa o material determinando um produto, ele mistura muito, ela acaba perdendo o valor agregado daqueles produtos. Quanto mais você qualifica e você separa, você consegue um preço melhor para os produtos. a comercialização em rede, como eu acabei de dizer, que a central recicle. Você consegue, na medida que você consegue um volume maior de material a ser comercializado, você tem interesse de diversas empresas, você não fica apenas na mão de uma ou outra, certo? Várias outras começam a buscar, ver que você produz uma grande quantidade de material. a busca de parcerias na iniciativa privada, no governo estadual, municipal, para colocar a infraestrutura, que, na verdade, é o galpão e o terreno. A ampliação da coleta seletiva, buscando novos doadores. Agora, estamos com um problema lá em Sergipe, que, quando você capacita e fomenta a cooperativação, você fortalece o catador, você diminui o que chega no aterro. E isso acaba na contramão do que algumas empresas da coleta de lixo querem e desejam. Porque, como elas compram, elas vendem o peso lixo, o município vende aquele peso por tonelada, se chega menos àquelas empresas que estão ligadas ao lixo, elas não querem. Então, elas tentam um pouco desarticular e a gente tem que estar combatendo isso, desarticular o catador. A gente agora também está tentando uma parceria com o Ministério Público Federal para a efetivação do decreto 5940, de 2006, que diz que o Serviço Público Federal tem que passar todo o material a ser reciclado para os catadores. Ele não pode disponibilizar para um terceiro ou jogar no lixo diretamente. Então, se tem cooperativa e se tem catador, necessariamente tem que passar aquilo para o catador. E estamos, como agora no evento, divulgando os resultados alcançados. Pode passar. A cooperativa, como eu disse, tem 14 anos, seis cooperativas, duas associações, a central recicle e a disseminação da coleta seletiva junto à comunidade. Não sei que o tempo está acabando, pode passar para o próximo. Bom, a realidade como era antes, os barracos no lixão e a realidade hoje, depois que o governo estadual encampou também a nossa luta do Ministério Público da Cidadania e construiu casas para os catadores. E isso foi um dos atrativos... Eu também quero ser cooperado, eu quero sair do barraco. Quando a chuva chega, o barraco cai, então eu quero me organizar. Porque, olha, precisa ser catador, precisa estar organizado para que entre, para que tenha acesso às casas. Pode passar? Bom, lá o catador fazendo no lixão, no meio do lixo, na hora que as caçambas chegavam, e hoje, desde 2008, como é que eles estão? Com o fardamento, todo mundo organizado dentro da cooperativa. Aí, a cata forte, que são os eventos dos catadores, na busca de um catador mais forte, mostrando a organização dos catadores, e o recriarte, que é onde ficam os filhos dos catadores no ensino integral. Bom, acho que cumpriu o prazo, não é? Agradeço a oportunidade. Pediria agora à doutora Helena que entregasse para o nosso colega Carlos Henrique Ribeiro um certificado do CNMP pela apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado ao doutor Carlos Henrique Ribeiro. Mais uma vez, parabéns pelo excelente, maravilhoso projeto Catedores Organizadas e Inclusão Garantida. Vamos passar agora ao próximo apresentador, é o doutor Rafael da Silva Rocha, do Ministério Público Federal, com o projeto MPF nas Comunidades Amazônicas, MPF na Comunidade. O doutor Rafael da Silva Rocha é procurador da República, titular do segundo ofício cível da Procuradoria da República do Amazonas, Meio Ambiente e Consumidor. Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, substituto. Em exercício desde maio de 2013, graduado em Direito na UFRJ em 2008, mestre em Direito Civil pela UERJ em 2010, desculpe, graduado em Direito pela UERJ também em 2008, ex-técnico judiciário e analista judiciário e execução de mandatos na Justiça Federal do Rio de Janeiro em 2005 de 2013. Doutor Rafael, parabéns. Vossa Excelência tem 20 minutos para expor o seu projeto para nós. Muito obrigado. Obrigado. Presta o passador. Obrigado. Bom, senhores, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Osório, membro auxiliar do CNMP, em nome de quem cumprimento também todos os componentes da mesa. Quero também parabenizar os colegas pela excelência dos projetos que apresentaram e também agradecer ao CNMP e parabenizar a instituição pela iniciativa de reconhecer o trabalho e analisar tantos trabalhos, mais de 650 projetos e realmente foi um trabalho árduo, mas é um grande reconhecimento e um estímulo, um verdadeiro estímulo para os promotores e procuradores de todo o Brasil. Bom, nós vamos apresentar aqui o nosso projeto, o MPF na comunidade, como a gente chama, com alguma intimidade, MPF na comunidade, e a situação fática é a seguinte, quem chega para atuar no Amazonas, eu lá estou desde maio de 2013, se depara com a seguinte situação, nós no Amazonas temos a maior área de atribuição do Brasil, isso falando em Ministério Público Federal, e acredito que, mesmo comparando com os colegas do MPF também, a estatística seja a mesma. E a gente se depara com a seguinte situação, de um lado, temos que atuar nas causas de Manaus, que é uma metrópole, é um município com dois milhões de habitantes e com uma população ciente dos seus direitos, politizada, e que nos leva às suas demandas e suas reivindicações. São questões, muitas vezes, de interesse local, mas que sejam a atuação do MPF, porque são realmente assuntos de interesse federal. Mas, ao mesmo tempo que nós respondemos pela capital, nós também temos, depois eu vou mostrar no mapa e vocês vão poder constatar isso na prática, nós temos responsabilidade também em relação aos municípios do interior. E, se não houver uma mobilização, uma atenção especial, o que vai acontecer, e o que já acontecia antes, era uma atenção excessiva para a capital e o esquecimento em relação aos municípios do interior. Então, o que acontece? Apesar disso, de todas as dificuldades, do isolamento e da distância, nós já tínhamos, mesmo antes do projeto, algumas demandas do interior. E fica difícil instruir os inquéritos civis e PICs e os nossos procedimentos com uma distância considerável e com tanta dificuldade de acesso. E, ao mesmo tempo, existe muita demanda reprimida. Ainda nem entrei na parte específica da cidadania e de mobilização ou de organização para se buscar direitos. Estou falando mesmo das dificuldades de acesso. São municípios em que têm dificuldades de acesso a serviços de telefonia, não têm acesso à internet, têm um contato inloco, um contato pessoal com o procurador, ainda mais difícil. Às vezes, são dias de viagem para chegar à nossa unidade, na capital. Então, por conta disso, existe uma grande demanda reprimida em relação aos municípios do interior do Amazonas. E a situação desses municípios, justamente por conta desse isolamento, é de abandono. Acho que não tem outra palavra. Abandono total do Estado. São carentes de tudo. Existem muitas comunidades que já tivemos a oportunidade de visitar que vivem como se vivia há 200 anos atrás. Então, não se pode negar a essas pessoas o acesso a todos os benefícios da vida moderna. Então, esse é o nosso desafio. Nós somos uma equipe reduzida de 11 procuradores e temos essa responsabilidade do tamanho do Amazonas, que é o maior estado da federação. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de se criar uma forma diferenciada de atuação para poder realmente otimizar o nosso trabalho, não só em relação a captar essas demandas reprimidas, mas também instruir aqueles inquéritos que já estavam em andamento. Então, qual é o cerne do projeto e quais são os objetivos? O que a gente faz na prática? A gente organiza uma equipe, escolhe um município isolado do interior e passa uma semana lá. com a equipe. Depois eu vou mostrar, são dois procuradores e seis servidores. E é como se fosse um deslocamento da unidade até o município. A história do Maomé da montanha, não é? É o Maomé indo até a montanha, ou a montanha indo até a Maomé, como queiram. E o nosso objetivo é esse, a partir dessa visita, onde fazemos várias ações locais nesses municípios isolados, nós conseguimos promover uma verdadeira aproximação com o cidadão. e nessa aproximação a gente consegue, até a gente pode falar em, isso de repente em escala nacional, de mudar a imagem da instituição, de ser uma instituição mais próxima do cidadão e da sociedade, ou de ser uma instituição mais voltada ao diálogo, não só em relação à questão de reprimir os ilícitos, mas também de estimular a cidadania e conhecer as demandas da sociedade, não só isso, de criar essa nova imagem, mas de apresentar a instituição. Houve uma ocasião em que se enviou uma mensagem a um padre pedindo apoio para realizar a edição do município, e ele falou, olha, eu apoio, a iniciativa é muito boa, mas o que é Ministério Público? O que é Ministério Público Federal? Então, essa questão da imagem pode ser em relação à repercussão do projeto nos outros lugares do Brasil, mas lá é para apresentar mesmo o Ministério Público Federal, muito prazer, nós somos o MPF, é isso que nós fazemos. E em que momento isso acontece, essa apresentação exatamente? É na palestra de abertura. No primeiro dia da edição, nós nos reunimos com a comunidade, com a população local, e realmente é o beabá mesmo, nós somos o Ministério Público, aí dizemos quais são as nossas atribuições, o que o Ministério Público faz, o que o Ministério Público não faz, tiramos as dúvidas, e a partir dessa apresentação, nós temos durante a semana os atendimentos, aí temos uma equipe de servidores que recebe as demandas, orienta, e muitas vezes essas demandas não são de atribuição do Ministério Público Federal, mas só de ter esse contato, essa conversa com o cidadão, já é possível fazer o encaminhamento e orientá-lo em relação aos seus direitos. Então, o MPF na comunidade é, na verdade, um grande exercício de cidadania, para que a pessoa conheça os seus direitos e também para que consiga se mobilizar e se organizar socialmente. A gente tem esse objetivo que é até difícil de mensurar, que é empoderar a sociedade civil, estimular a organização local. Bom, esse é o passo a passo do nosso projeto. O primeiro passo é escolher o município que vai ser visitado e preparar a edição. Então, qual é o procedimento interno que nós adotamos para preparar a edição? Circula um ofício por todos os colegas lotados no Amazonas para que apresentem as demandas que já estão em andamento para que, assim, seja possível preparar o roteiro das inspeções e dirigências que serão realizadas no município. Isso é importante também para ter um conhecimento prévio e mínimo em relação à situação do município. Claro que existem situações que a gente só conhece em loco, estando no município, mas esse conhecimento prévio também é importante. Escolhido o município e elaborado esse roteiro, nós vamos para o segundo passo, que é a visita prévia. Na visita prévia, dois servidores da procuradoria vão até o município e, com isso, organizam os preparativos da edição, fazem a divulgação e verificam em loco as condições para realizar a edição e se há também condições para realizar a edição. Em seguida, duas semanas depois da visita prévia, nós fazemos a edição, propriamente dita, que consiste inicialmente na palestra de abertura, que eu mencionei anteriormente, e nos outros dias nós fazemos o atendimento, ficam lá uma equipe com dois servidores, colhendo as demandas, lavrando as atas de atendimento e com o procurador supervisionando sempre que possível. Por que eu digo sempre que possível? Porque, ao mesmo tempo que se está fazendo atendimento, a gente tem o roteiro que preparou lá atrás, nós temos que fazer as inspeções, dirigências, não só em relação às demandas que os colegas nos passaram, mas em relação ao que surge por ocasião da própria visita. Então, a gente precisa, nós temos nossa atribuição de defesa dos interesses indígenas, por exemplo, então nós precisamos visitar pelo menos uma quantidade razoável de aldeias indígenas, todas realmente não há viabilidade, mas nós precisamos ter essa preocupação de ir em loco para verificar as situações que são da nossa atribuição. E assim fazemos dirigências, inspeções, reuniões com lideranças locais, quando existem, senão é com a comunidade inteira mesmo, capacitações para que haja essa possibilidade de organização. E, encerrada a edição, depois do primeiro dia a palestra de abertura, os atendimentos e essas dirigências, nós passamos a analisar os encaminhamentos possíveis, requisitamos informações, expedimos recomendações para sanar alguma situação emergencial que se verifique por ocasião da edição. Em seguida, fazemos o encaminhamento ao procurador natural, ao colega, com atribuição para atuar naquela matéria, ambiental, criminal, consumidor, cidadania, patrimônio público, o que for. E a última etapa é a mensuração dos resultados. depois de um tempo, uma equipe do Ministério Público Federal vai até o município para verificar, antes e depois, verificar como é que está a situação, se as nossas recomendações foram atendidas, e, ao mesmo tempo, a equipe do projeto monitora as ações que os colegas adotaram até para que haja uma prestação de contas, porque o Ministério Público não pode lá criar essa expectativa, ouvir a comunidade, e depois não adotar nenhuma providência. Então, eles cobram, a gente cria contatos com algumas lideranças locais, eles nos telefonam em Manaus para saber as providências que foram adotadas, e nós fazemos esse monitoramento junto aos colegas para repassar essas informações. Bom, os recursos do projeto são os recursos humanos e materiais. Os recursos humanos são a equipe mínima que o projeto apresenta, que são dois procuradores e seis servidores, que se dividem entre todas essas tarefas que eu mencionei, e os recursos materiais básicos para que a gente possa realizar os atendimentos, os equipamentos de informática, materiais de expediente, papel, impressora, cartucho, aluguel de carro e barco para que a gente possa se deslocar, porque são municípios enormes, de grande, realmente grande extensão territorial e são pontos isolados, então a gente precisa se deslocar, não só de carro, porque às vezes não existe acesso de carro até uma aldeia indígena, por exemplo, então é necessário pegar um barco, fazer uma viagem de algumas horas e é por isso também que a gente precisa passar a semana inteira, não dá para ir um dia e voltar, porque não seria proveitoso. E também em relação à questão da divulgação, porque se a comunidade não aparece para apresentar suas demandas, para ouvir também o que o Ministério Público tem a apresentar, a edição acaba sendo frustrada. Essa é a cronologia do projeto, ele iniciou no ano de 2012, realmente estamos iniciando ainda a nossa caminhada, em 2012 houve uma edição em São Gabriel da Cachoeira, um projeto piloto, na época apenas um procurador e um servidor, um antropólogo, e é realmente uma localidade distante e estratégica para o Brasil, porque é uma região de fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Depois disso, estamos cada vez mais trilhando o caminho da profissionalização do nosso projeto, houve a regulamentação em maio de 2013, coincide com a minha chegada, mas foi só uma coincidência, eu estava chegando ainda na unidade, assumi a coordenação posteriormente. Fizemos outras edições dos municípios que aparecem ali, o Maitá, Labre, Tefé, Barcelos, esse ano também fizemos outras edições. No momento, estamos na fase final da institucionalização do projeto no âmbito da Procuradoria Geral da República e já temos algumas edições planejadas para o ano de 2015 nesses outros municípios, que também são municípios isolados, com muitas carências e problemas. E o nosso objetivo, até em relação ao planejamento estratégico do Ministério Público Federal, é que seja possível contemplar todos os municípios do Estado até o ano de 2020. é realmente um grande desafio e realmente as comunidades necessitam dessa presença e dessa proatividade do Ministério Público. Bom, esse é o mapa do Amazonas. Vocês podem ver ali sinalizado com a seta o município de Manaus e, além da unidade da capital, temos outras duas unidades no interior, em Tefé e Itabatinga. Tefé e Itabatinga respondem basicamente pelos municípios nos arredores da procuradoria, mas a unidade da capital responde ali pelo norte, onde vocês podem enviar em verde, pelo leste do Estado e pelo sul também. Desde ali, não sei se dá para ler escrito Ipichum, na Guajará, mas o sul inteiro do Estado é a nossa responsabilidade da capital. E também no mapa vocês podem verificar a distribuição espacial do projeto, como nós estamos preocupados em visitar municípios em todas as regiões do Estado. Mas é claro que o isolamento é tanto, não existe estrada no Amazonas interligando todos os municípios. Então, fazer uma dirigência em São Gabriel não significa que o município vizinho tenha sido necessariamente atendido ou contemplado. E existe uma grande dificuldade também de deslocamento, não só pela distância, mas por falta de estrada também. Em números, já fizemos nas sete edições 717 atendimentos, computamos 600 pessoas em todas as palestras de abertura, foram 18 recomendações expendidas para buscar sanar regularidades emergenciais que foram verificadas. E também pudemos, a partir da edição, realizar duas operações que tiveram grande repercussão. A primeira delas em São Gabriel da Cachoeira, onde se descobriu um terrível esquema de exploração sexual de jovens indígenas. E aí, a partir das informações coletadas, pudemos fazer a investigação e tais pessoas já foram denunciadas, estão respondendo na Justiça. E, da mesma forma, em Barcelos, descobrimos que havia até já uma estrutura já tradicional do aviamento, de exploração de mão de obra, em relação aos extrativistas da Piaçava. Verificamos que eles estavam submetidos à condição análoga à de escravidão e, com isso, também conseguimos fazer a investigação e, até, em tempo bastante celere, já fizemos a denúncia e também os responsáveis estão respondendo perante a Justiça criminalmente. Bom, algumas imagens do que é uma edição do MPF na comunidade. Dá para ver ali na primeira foto que a estrada, principalmente nos períodos de cheia dos rios, a estrada não é contínua, então você precisa da balsa para atravessar de um ponto ao outro da estrada. Ali do lado, o barco, que é um recurso indispensável, para que possamos ir realmente em loco nas comunidades e nas aldeias e nas comunidades tradicionais. O atendimento ao cidadão. Na imagem da esquerda, somos nós, na aldeia mesmo, fazendo esse atendimento ali com o computador, reduzindo a termo todas as declarações. E, do lado direito, a nossa base na sede do município, onde o atendimento é realizado e os termos de declaração são lavrados. essa é a palestra de abertura. A divulgação ficou faltando a foto, mas era eu panfletando ali, chamando a comunidade realmente para vir e conhecer o trabalho da MPF e apresentar as suas reivindicações. Essa foto retrata imagens das nossas diligências. Na esquerda, é uma aldeia indígena, na direita, é uma comunidade tradicional. E os procuradores no meio da população depois de ter empreendido esse diálogo tão edificante. Bom, lições aprendidas. Realmente, o planejamento é fundamental, assim como a divulgação, para que a edição seja bem sucedida, a gente consiga aproveitar ao máximo esse curto período de tempo. Uma semana passa de forma muito rápida e o ideal seria até que a gente passasse mais tempo em cada município para realizar todo o trabalho necessário. São muitas dificuldades logísticas, realmente, para conseguir cumprir todo o nosso roteiro. É por isso que o planejamento é realmente tão importante. Há também um engajamento significativo de toda a equipe do projeto, até uma humanização em relação à equipe da procuradoria, porque deixa de ver depois que volta para Manaus aquele inquérito, aquele procedimento, como um março de papel. Viram que ali existe realmente vida, existe uma demanda frustrada, existe uma pessoa em dificuldades. Então, esse engajamento acontece não só na edição, como também depois da edição, no trabalho que é realizado posteriormente. Em relação ao monitoramento, é aquilo que eu já havia dito anteriormente, de haver realmente um acompanhamento junto aos colegas procuradores naturais. E, é claro, que existe independência funcional, mas, ao mesmo tempo, a gente solicita que haja uma prioridade para esses projetos, até para dar um senso de unidade na nossa atuação. Porque, já que fizemos a edição e selecionamos lá na edição esses casos como realmente prioritários e que podem fazer a diferença na vida das pessoas, também é importante que, depois, em Manaus, esses casos realmente tenham prioridade e haja uma resposta concreta para a população. Bom, a conclusão é a seguinte, o Ministério Público Federal está se esforçando realmente com muito empenho e até uma certa dose de criatividade para cumprir o seu papel no Amazonas, apesar de todas as dificuldades, e realmente são muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, não se pode perder de vista que nós somos coadjuvantes nesse processo. Porque o verdadeiro protagonista disso tudo, dessa transformação social é a própria sociedade, é a própria comunidade. Então, nós estamos lá para nos colocarmos como parceiros nesse processo de empoderamento, atuar quando necessário dentro das nossas atribuições. Mas o que a gente espera é exatamente isso, que, depois que a gente faz a edição, haja uma mudança de mentalidade daquelas pessoas e elas possam, assim, com suas próprias pernas, lutar pelos seus direitos. Esse é o nosso projeto. Agradeço a todos pela atenção e me coloco aí à disposição. Muito obrigado. Pedir novamente à doutora Helena Barroso que entregue para o doutor Rafael da Silva Rocha o certificado, desde já agradecendo muito pela apresentação e parabenizando mais uma vez pela excelência do projeto. Dando continuidade, vamos agora apresentar o próximo projeto, o próximo projeto premiado, doutora Gilca da Mata Dias do Ministério Público do Rio Grande do Norte com o projeto Amigo Verde, Gramorezinho. A doutora Gilca da Mata Dias ingressou na carreira do Ministério Público no estado do Rio Grande do Norte em 97 e atualmente exerce a titularidade da 45ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Natal. Formada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do DF, Centro de Ensino Unificado de Brasília, concluiu o curso de Especialização em Gestão Ambiental, ministrado sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Engenharia na Produção do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais do Centro de Ciências, Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Exerceu a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, coordenou o grupo de trabalho acerca do meio ambiente criado no âmbito da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, com o objetivo de realizar estudos e oferecer sugestões para o aprimoramento dos projetos de lei ambiental em trâmite no Congresso Nacional. Exerceu a vice-diretoria do Nordeste da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente. Doutora Milka, por favor, doutora Gilka, por favor, a senhora tem 20 minutos para apresentar o seu projeto, desde já parabenizando pela excelência do projeto. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, em nome do doutor Osório e os colegas promotores, parabenizar por todos, promotores, membros do Ministério Público em geral, parabenizar pelos trabalhos apresentados, que nos inspira bastante. Acho que a experiência dos colegas é muito inspiradora no sentido de que a gente tem que realmente continuar acreditando que é possível com a nossa função servir de instrumento para uma transformação social. O nome do projeto é Amigo Verde Gramorezinho. Ele é coordenado pela promotoria que eu atuo. A titularidade é uma promotoria de defesa do meio ambiente. Estou aqui com Ana Cláudia e Luciana, que são, que formam a minha grande equipe da promotoria e, na verdade, nós somos a promotoria composta por nós três. Mas a ideia é que realmente é uma intenção de trazer aqui a importância das parcerias que a gente precisa realizar para conseguir concretizar e dar efetividade realmente a alguma transformação. Eu que passo, não é? Aqui. é importante esclarecer, porque eu sou promotora de defesa do meio ambiente, esclarecer como que começou esse projeto. Qual foi a motivação desse projeto? Esse projeto começou em razão do conhecimento de uma comunidade que fica uma comunidade que está dentro e inserido no contexto urbano chamado Gramorezinho. Mas é uma comunidade que não tem nenhuma característica de urbano. Ela é proveniente do êxito rural, que se instalou há mais de 40 anos no litoral norte da cidade de Natal. Há uma distância muito próxima, que é 30 quilômetros do centro. E, por incrível que pareça, muita gente de Natal não conhece essa localidade, porque é uma localidade que tem características muito rurais. uma comunidade que era até então muito esquecida pela população que reside. O principal recurso econômico para a sobrevivência dessa comunidade é essa cultura que vocês podem ver, que é a cultura de hortaliças, alface, coentro, cebolinha, pimentão. E é uma cultura que se desenvolve nas margens de uma área que é extremamente rica sob o ponto de vista ambiental. para se ter uma ideia, Gramorezinho, essa região de Gramorezinho fornece hortaliças para toda a Grande Natal, ou seja, 43% da população do Rio Grande do Norte. E essa área é extremamente rica em relação a recursos hídricos. Nós temos lá quatro lagoas naturais e uma artificial, um rio chamado Rio Doce, que é um rio que está servindo às suas margens para abastecimento da população. E tem uma coisa muito importante na cidade de Natal, que é a qualidade do aquífero, porque a cidade de Natal, praticamente, todo o abastecimento humano é feito e realizado pelo aquífero. Isso não é uma coisa muito comum, porque normalmente a cidade tem uma grande lagoa, um grande rio. Nós temos poucos mananciais superficiais e temos um... Utilizamos muito para o abastecimento humano o aquífero. Então, essa é uma característica muito peculiar. E nós tínhamos... Essa comunidade acabou gerando um problema sério em relação ambiental, que é o uso excessivo de agrotóxicos. É um problema sério para o aquífero, é um problema sério para os recursos hídricos de uma maneira geral, sem falar que é um problema sério para os próprios agricultores e para a população, para o consumidor em geral, porque consome aquele alimento. Então, nós encontramos, na verdade, um leque de problemas muito grandes na comunidade. E os principais problemas foi a produção dessas hortaliças por meio do método convencional, utilizando produtos agrotóxicos em seu processo de cultivo. Isso daí, todos sabem, o dano direto à saúde dos agricultores, dos consumidores e do meio ambiente. Uma falta enorme de infraestrutura e dificuldade para a comercialização dos produtos, porque, por incrível que pareça, eles abastecem uma grande parte do próprio Estado, porque a Grande Natal é onde se concentra o maior número de habitantes do Estado. E eles dependiam muito de atravessadores. Atravessadores são aquelas pessoas que ditam as leis do mercado e eles chegam e falam assim, olha, nós queremos aqui tantos canteiros de alface, tantos canteiros de coentos, tantos canteiros de rúcula, independentemente da época, independentemente do clima, independentemente da tendência daquele solo para aquele tipo de produção. Consequentemente, se tudo isso, essa produção de hortaliças, que é uma produção natural, independe do contexto climático, do contexto ambiental, significa dizer que é adubos químicos e agrotóxicos, ou seja, é realmente extremamente artificial a utilização que eles vivenciavam e a prática que eles usavam. Então, nós nos deparamos de uma situação extremamente complicada, porque são pessoas carentes, são pessoas dependentes daqueles atravessadores, é uma cultura praticamente a fonte de subsistência que eles tinham e nós começamos a pensar qual é a forma, começamos a estudar e uma questão ambiental extremamente importante, eles usam a área de preservação permanente, quem é da área ambiental, nós temos amigos aqui da área ambiental, sabem que é um problema muito sério, porque as áreas de preservação permanente, dos custos d'água e tudo, são áreas que, a princípio, você não pode utilizar. Só que existem algumas permissões, algumas exceções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o próprio plano diretor de Natal considera uma área especial de interesse social, ou seja, onde precisa necessariamente haver um holofote do poder público direcionado, iluminando e buscando uma solução para aquela atividade. Então, nós nos valemos de todas as excepcionalidades existentes que podem permitir algumas APPs, a utilização de APPs, principalmente para essas áreas de interesse social e principalmente se realmente houver no local uma cultura compatível com a função ecossistema dos ecossistemas existentes naquela área. Então, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão do seguinte, poderíamos manter, concordar na manutenção dessa população lá com algumas condições. E aí vem o objetivo, o escopo maior desse projeto, que seria implementar a mudança do sistema de plantio realizado pelos agricultores familiares que produziam hortaliças pelo modelo convencional, que o modelo convencional é aquele que admite a utilização de agrotóxicos, sem a realização de manejo ou qualquer outra prática ecológica para que pratiquem a agricultura orgânica ou agroecológica. Então, nós fizemos um estudo da área, da legislação e falaram assim, olha, se as pessoas tirarem os adubos químicos, tirarem o agrotóxico, e realmente aquela área tiver, continuar com uma, com a sua função ambiental de uma maneira equilibrada, aí seria possível mudar. Então, foi uma situação muito, muito complexa, porque envolvia 120 famílias, um universo de 540 pessoas aproximadamente. Então, nós precisamos, e para você mudar uma cultura enraigada desde a década de 40, que as pessoas trabalham naquela área, daquela maneira, com atravessadores, começamos a buscar, estruturar uma maneira de realmente conseguir atingir a nossa meta, que é essa transformação. Então, alguns objetivos foram traçados. Primeiro foi capacitar os agricultores para implantação do sistema de plantio orgânico, realizar o acompanhamento técnico da implantação do manejo orgânico, obter a certificação da produção orgânica, garantir a sustentabilidade das famílias, dos produtores, incentivar o associativismo para possibilitar melhoria na renda familiar, realizar um plano de ação para possibilitar a capacitação dos produtores em empreendedorismo e gestão. Ou seja, não foi uma tarefa fácil, não poderia ser o promotor chegar e entrar com uma ação, até porque, vamos retirar todo mundo, então vamos todo mundo transformar, a gente não conseguiria um trabalho metodológico e, necessariamente, com tantos objetivos, precisamos nos recorrer a muitas e muitas parcerias que a gente vai falar. Então, o escopo do projeto envolveu assistência técnica, oficinas de capacitação em práticas agroecológicas, acompanhamento contínuo da implementação do manejo agroecológico e reuniões para o fomento do associativismo. Foi necessário fazer parceria, principalmente parcerias técnicas. Então, nós temos vários parceiros desse projeto para conseguir fazer essas oficinas, para conseguir ensinar a fazer essa agricultura, essa transformação tão almejada por nós. Teria também treinamento para o desenvolvimento de ações empreendedoras e auxílio ao gerenciamento comercial dos cultivos, monitoramento ambiental dos recursos hídricos, monitoramento da qualidade dos produtos cultivados, audiências públicas, atividades de sensibilização social e ambiental, divulgação das ações da sociedade de modo a promover a sensibilização dos consumidores. Então, para o desenvolvimento do projeto, nós criamos uma rede de instituições, sendo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o gestor geral, o coordenador geral. Tem a própria, tivemos que envolver a associação local, que não é uma associação de agricultores, e isso daí tem nos dado até um pouco de problema, porque é uma associação de moradores, moradores e agricultores. Então, mas está envolvida no projeto a EMATER, que é a Coordenação da Assistência Técnica Agrícola, o SEBRAE, que coordena-se a parte de assistência em associativismo e empreendedorismo, porque eles eram reféns desses atravessadores, a UFRN, porque faz o monitoramento ambiental da região e dos produtos agrícolas, a gente fica monitorando a questão do agrotóxico, e também o órgão ambiental municipal, que em Natal é a CEMURB, para ver a questão da regularização ambiental, ou seja, envolve muitos parceiros, sem os quais o projeto realmente não é possível, não seria possível ser implantado. Nós conseguimos um patrocínio de R$ 1,17,568,00 da Petrobras, porque o que acontece, principalmente, esse recurso era para a gente conseguir fazer com que os agricultores conseguissem essa sobrevivência durante um ano no período de conversão, que a cultura cai, tem um caimento total, porque na hora que eu começo a trabalhar com o solo, nós enfrentamos muitas dificuldades, nós enfrentamos uma seca no Nordeste, enfrentamos, na hora que tirou o agrotóxico, eles foram obrigados, todos fizeram um termo de ajustamento de conduta, 120 famílias fizeram para retirar o agrotóxico, e essa retirada foi em março de 2013, que coincidiu com a seca e com, porque o solo era fraco, viciado, extremamente sensível, na hora que retirou o agrotóxico, as pragas, como não tinha nenhum tipo de manejo ecológico, não tinha outro tipo de planta para que espécimes indesejadas fossem para lá, aí atacaram justamente a produção, as poucas produções. Então, esse recurso, a gente fez um subsídio mensal, eles recebiam na ordem de R$ 400 por mês, que é justamente esse período que eles precisaram, tiveram essa baixa na produção. Foi um período muito difícil do projeto, a gente até questionou, se a gente conseguiria manter o projeto numa situação em que as pessoas não teriam, o solo não estava dando a resposta, porque não é uma questão matemática, é uma questão ambiental, você, será que vai pegar a semente? Você tem que saber, ter todo um trabalho e realmente a dificuldade foi muito grande nessa época. O SEBRAE participou também com patrocínio e o Ministério Público com mais material de expediente, computador para associação, esse tipo de coisa para começar. Então, nós temos aí uma equipe subsidiada pela Petrobras, que são coordenadores de campo, dois técnicos em agropecuária, e agricultura, na verdade, assessoria jurídica, assessoria contábil na prestação de contas dos recursos recebidos. Conseguimos aí um carro, uma moto para assistência dos agricultores, porque todo esse, na hora que você tira o agrotóxico, você tem que implantar o manejo agroecológico, você tem que ensinar o agricultor a uma prática que ele, infelizmente, não estava acostumado, como, por exemplo, compostagem verde, esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso precisou ser ensinado, e precisou não só ser ensinado, como supervisionado. Então, tem o engenheiro que faz todo o curso das oficinas, mas tem esses técnicos agrícolas que estão lá no dia a dia ensinando, porque, no começo, eles não acreditavam que ia dar certo, não acreditavam, isso não pega, isso não dá, tem que botar o que, sem o agrotóxico, não vai, nascer nenhuma planta, e depois, quando começaram a vir que era possível, foi em razão dessa assistência, insistência dos agricultores que pegavam mesmo na enxada e iam fazer as compostagens juntas, e tudo de uma maneira extremamente, assim, didática, sabe? Então, essas fases, nós passamos por todas elas, capacitação dos agricultores para implantação do sistema de plantio orgânico, acompanhamento técnico da implantação do manejo orgânico, obtenção da certificação da produção orgânica, garantia da sustentabilidade das famílias, incentivo ao associativismo e capacitação dos produtores. Nós chegamos, nós estamos completando dois anos de projeto agora, no primeiro ano, conseguimos a capacitação dos agricultores para a conversão do plantio e o acompanhamento técnico da implantação. Incentivo à capacitação dos agricultores, esses agricultores, eles têm toda segunda-feira reunião com o SEBRAE, certo? Eles fazem conta de quanto, eles não sabiam mais ou menos quanto que eles, eles, eles iam produzir, então, eles fazem toda uma equação, eles têm ensinado, o SEBRAE tem ensinado. Os resultados alcançados. Então, vamos lá. Todos os agricultores foram capacitados tecnicamente através de oficinas, palestras e acompanhamento de campo para desenvolver a produção orgânica. O projeto eliminou a contaminação dos recursos hídricos, superficiais, lagos e rios e subterrâneos, pois, desde março de 2013, todos os agricultores vinculados ao projeto deixaram de utilizar o agrotóxico em suas plantações e começaram a adotar as práticas agroecológicas. 30 agricultores familiares veiculados ao projeto Amigo Verde receberam declaração emitida pelo Ministério da Agricultura que autoriza a comercialização das hortaliças orgânicas diretamente do produtor para o consumidor, conforme exige a Lei Federal 10.831, que dispõe sobre a agricultura orgânica. Uma coisa importante são as chamadas, são o selo orgânico. 50 famílias foram auditadas por organismo de certificação e receberam o selo orgânico, ampliando significativamente a sustentabilidade e a continuidade dos processos de produção. Um resultado importante é a realização de feirinhas de hortaliças orgânicas do projeto Amigo Verde, que tornou-se um novo canal de comercialização para os agricultores e, na verdade, essas feirinhas servem como um grande laboratório de aprendizado do empreendedorismo e do associativismo do grupo, além de ser um importante meio de divulgação do projeto e, consequentemente, da valorização do trabalho dos agricultores familiares de Natal. Aqui é um exemplo das feirinhas. Hoje o projeto desenvolve quatro feirinhas, uma institucional na sede da Petrobras, três abertas ao público, que ocorrem na sede do órgão ambiental, na sede do Ministério Público, e a gente está ampliando agora para... Agora já estamos em praças, numa praça, porque é todo monitorado é onde eles aprendem a comercializar, a somar, a ver o que é a demanda que é. O projeto tem fortalecido os resultados ainda. Há parcerias celebradas que apoiam a sua execução, como eu falei, as parcerias. A UFRN tornou-se um importante parceiro e o grupo tem agregado aos poucos novas parcerias para adequação. E outro aspecto importante é que o projeto conquistou a referência educacional. Nessa perspectiva, o projeto tem apresentado aos moradores de Natal e de sua região metropolitana um trecho da cidade de significativo valor ambiental. Eu falei aqui no começo que muita gente, apesar de ser 30 quilômetros do centro, muita gente não conhece essa área. e muitos professores da UFRN têm ido lá e tudo, já estão pensando até se fazer um turismo de base comunitária, porque o lugar é bonito, tem plantação de flores, é lindo, muitas lagoas e tudo, mas não é um lugar muito fácil de se encontrar, de se andar, porque é uma comunidade que era tida como uma comunidade violenta. Então, todo mundo que falava agramorazinho era tida porque tem muitas e frequenta as páginas policiais. Então, agora já está todo mundo que tinha vergonha de falar que morava em agramorazinho, fala assim, olha, nós moramos em agramorazinho, é onde que tem os orgânicos e tudo, eles mesmos se sentem valorizados por serem moradores de agramorazinho. Então, aqui nós temos várias visitas, agricultores apresentando, próprios agricultores apresentam o projeto para a comunidade, escolas, pesquisadores, ou seja, está mudando bastante a área. Nós fizemos material didático, inclusive trouxe uns folders aí, trouxe a Ana Cláudia para distribuir, mostrando como a gente tem divulgado nas feirinhas. E a conclusão que a gente pode dizer é que o projeto pode se tornar, sim, uma referência nacional porque ele consegue conciliar a produção agrícola familiar com a preservação ambiental através da conversão da agricultura praticada e conhecida culturalmente pelo excessivo uso de agrotóxicos por uma produção agroecológica pautada na disseminação do comércio justo e solidário. Importante enfatizar que a implantação da agroecologia, principalmente em áreas urbanas, possibilitando a realização de um cinturão verde para as cidades, é um desafio mundial. A agricultura orgânica atualmente tem recebido grande incentivo governamental, não só no Brasil, mas também em nível mundial. Eu tive a oportunidade de ir em um trabalho de campo na Tailândia, conheci lá a sede da FAO e lá nós ouvimos uma palestra que me deixou muito emocionada que diz justamente o centro, que os orgânicos como coração da transformação global, porque a FAO, que é uma organização das Nações Unidas, tem incentivado a horticultura urbana sustentada em sistemas de produção sustentáveis que são ecologicamente corretos e asseguram a inocuidade e a qualidade dos alimentos. A FAO constatou que nos países em desenvolvimento, o consumo de frutas e hortaliças está muito abaixo dos níveis recomendados. Então, aqui nós temos até o endereço do site da promotoria, o endereço do projeto e aí o grupo de agricultores, os parceiros e o nosso desafio agora é realmente manter esse projeto. nós temos agora uma boa perspectiva que o SEBRAE vai renovar mais um contrato, um convênio com a gente de três anos, então vai possibilitar que a gente amplie essa área da agricultura orgânica e espero que um próximo projeto seja ligado justamente a essa, digamos, esse turismo de base comunitária nesse lugar, que era de grande violência e pode ser realmente que tem um potencial enorme paisagístico, ambiental, para ser um lugar assim apreciado por toda a população, que vai só beneficiar a população. Muito obrigada. A doutora Helena vai entregar o certificado. Os nossos parabéns para a doutora Gilka, os nossos agradecimentos, as nossas desculpas, porque a gente tem um tempo aqui que a gente tem que cobrar. Enfim, vamos agora apresentar o próximo projeto, que foi contemplado também dentre esses projetos de excelência na categoria Transformação Social pelo CNMP, o projeto da doutora Úrsula Catarina Silva Pinto, do Ministério Público de Goiás, e se chama Bem Educar, Cavalcante, Comunidade Calunga de Vondas Almas, a primeira etapa. A doutora Úrsula é graduada em Direito pela Universidade Federal do Estado de Goiás, promotora de substituto da comarca de Lusiana e agora promotora de justiça da comarca de Cavalcante de Goiás. Doutora, Vossa Excelência, tem 20 minutos para apresentar o projeto. Muito obrigado. Em nome do doutor Osório, eu saúdo todos os integrantes da mesa, quero saudar também os colegas do Ministério Público que aqui estão, de modo especial, a Zezé e a Cristiane, que são integrantes da CAEG, também do Ministério Público do Estado de Goiás, que muito tem auxiliado, me auxiliado lá nesse projeto Bem Educar. Então, o projeto Bem Educar ele é uma, nada mais é do que uma metodologia de trabalho que tem por base a oitiva da comunidade. A palavra-chave é ouvir a comunidade. Dessa oitiva a gente busca a solução dos conflitos. Nesse caso, na área educacional. A motivação do projeto decorreu da ausência de resposta do Poder Judiciário. Eu sou promotora de Cavalcante, é uma cidade que está situada a 320 quilômetros de Brasília. O Vão de Almas quem habita ali são os Calungas. Os Calungas são descendentes de escravos, é um quilombo. E, se antigamente, se historicamente já era difícil o acesso, isso não mudou muito. e por que que escolheu, o que que motivou esse projeto ali? Havia uma demanda muito grande na área educacional, sobretudo envolvendo o transporte escolar. E as ações judiciais, propostas, a gente conseguia eliminar, mas suspendia-se o efeito dela em grau de recurso. E aí a gente voltava sempre à estaca, à estaca inicial. Foram, assim, vários anos dessa demanda e que a coisa não avançava. E aí nós marcamos uma reunião, nós começamos a ouvir essa comunidade, a comunidade. Nós retalhamos o município e chamamos representantes das escolas para uma primeira reunião, para a primeira roda de conversa. E, nessa primeira reunião, todo o município, houve representação de todas as escolas do município, sobretudo da zona rural. Representantes do conselho tutelar, do conselho de direitos, advogados e demais membros da comunidade organizada. E, como eram vários os problemas, sobretudo na área educacional, a gente tinha que escolher um para priorizar a atuação no município público. Todo mundo falou, todo mundo, todos os que estavam ali. Mas, todos foram solidários à construção de uma escola numa região que é remanescente quilombo e que não tinha mais escola, que a escola tinha simplesmente caído e que os meninos estavam estudando debaixo de árvores. Então, aí que começou a comunidade votando, porque eram vários problemas, transporte, não tem água naquela escola, escola, mas todos foram solidários a votar, e aí fazemos uma votação, um sistema bem democrático, todos votaram para que uma escola fosse construída naquele local onde antes havia uma choupana de palha. e me motivou muito a fala de uma professora calongueira chamada Alexandrina, que ela falou assim, olha, vocês estão falando aqui, mas vocês têm escola, não está bonita, não está boa, mas vocês têm, e nós, que nós temos que dar aula debaixo de árvore, quando nós conseguimos dar aula, porque quando chove nós não podemos dar, então isso me, lógico, motiva a gente, no meio dessa miséria a gente encontra essa força para vamos tentar arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, então aí com essa primeira roda de conversa nós falamos agora nós vamos agir, já identificamos a prioridade e vamos agir. Pelo destino, por força do destino, eu não sei bem o quê? Naquela comunidade vão de almas, onde não tinha mais, onde a escola tinha caído, tinha um vereador, um vereador calungueiro, e esse vereador conseguiu marcar uma reunião com o secretário estadual de educação, onde levou-se o problema a ele, ele falou que não conhecia aquela realidade, que desconhecia aquilo ali, mas que iria se empenhar, mas que ele viu uma questão agrária, porque considerando que era um sítio histórico, tinha que antes conversar com a Fundação Palmares para ver as implicações daquilo ali, da construção de uma escola. E ele foi até a Fundação Palmares e a Fundação Palmares falou que não tinha mais, que com o decreto do presidente Lula, criando aquela área como um sítio histórico, regulamentando a criação do sítio histórico, que bastaria um certificado. E aí nós conseguimos isso. E ele liberou, através do Pró-Escola, R$ 149 mil. E aqui, por isso que eu sorri tanto, e um colega que estava ali, ele ficou olhando para mim na palestra anterior, porque, assim, o teu projeto foi com um milhão. Eu digo, meu Deus, com R$ 149 mil, nós fizemos tudo isso que eu vou colocar aqui. O colega também falou de uma cifra, que eu falei, não acredito, é muito dinheiro. Nós desenvolvemos esse projeto com R$ 149 mil. E aí a gente começou a firmar parcerias. Outras rodas de conversas aconteceram lá na comunidade. Nós levamos prefeito, nós levamos secretário, o subsecretário regional de educação para aquela comunidade bem distante e ali também se ouviu novamente a comunidade. E o que eu percebi? Havia uma falta de esperança muito grande. Parecia que a gente estava falando que ia acontecer e eles não acreditavam. E a gente tentava duas coisas, resgatar a esperança daquele povo já tão judiado, historicamente judiado e, ao mesmo tempo, falar, olha, isso é possível, mas tem que ter mais união. Eles são muito silenciosos. A lei do silêncio ali está impregnada na alma daquele povo. E era até difícil. a gente foi feito um trabalho e isso as meninas da CAEG contribuíram demais porque elas foram várias vezes lá simplesmente para escutar o que eles queriam. Como é muito distante, como não pega celular e como não há telefone, como não há internet, era preciso ir para falar para eles o que a gente estava fazendo. E aí nós tivemos ou várias rodas, outras idas ao local. De modo que, com a liberação desse dinheiro, 149 mil, comprou a escola e o dinheiro foi mandado direto para o conselho escolar, ficou fácil a construção. porque havia na Secretaria Estadual de Educação um projeto arquitetônico de uma escola de quatro salas e dois banheiros. E nós utilizamos esse projeto que já tinha sido aprovado e construímos naquele local essa escola. Mas não foi só a escola, porque além da escola, a comunidade começou a falar. nós queremos aquilo, nós queremos isso e as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, lá não tinha água. Escola sem água é impossível funcionar. Escola sem banheiro. E aí nós tivemos que adquirir caixas d'água, mobilizar, fazer toda uma mobilização e aí nós conseguimos caixas d'água. Depois nós tivemos o mobiliário escolar, o mobiliário novo, armários, material didático, canoa, porque lá também tem um período do ano que não se chega com um veículo, com um carro. Aí houve também essa aquisição de canoas, coletes, salva-vidas. E eu acho que a grande aquisição foi de uma caminhonete traçada, porque eles reclamaram muito da merenda escolar que chegava atrasada. e nós conseguimos uma caminhonete traçada para levar a merenda escolar e também fazer a supervisão pedagógica. E essa, essa, a comunidade, uma das vezes que ela foi ouvida, falou muito da necessidade de, eles falam quebra de junho, quebra de junho é um lanche reforçado logo no início, porque eles andam muito para chegar ali. Tem crianças que estavam caminhando dez quilômetros para chegar e para assistir uma aula. Chegando, já chegavam assim, cansados, desanimados. Então, a gente conseguiu com que o Estado reconhecesse aquela escola não como uma extensão de uma escola polo que havia e ainda hoje há na cidade de Cavalcante. Mas aquela escola hoje, a escola Santa Antônia do Vão de Almas, ela foi reconhecida como escola quilombola. Na prática, o que significa isso? O aumento da verba da merenda. Aumentou 30 centavos e se faz milagre com esses 30 centavos, porque consegue se dar dois lanches, duas merendas. Então, nós temos um, quando os meninos chegam, eles comem e mais tarde também, por volta de 10h30, 11h, um outro lanche. Que isso foi reivindicação daquela comunidade. Além desse veículo, dessa merenda, nós tivemos o problema dos professores, que eles estavam, a grande maioria dos professores são professores que ainda estão fazendo faculdade, eles fazem aqui na UNB um curso chamado Educação do Campo. E eles tinham que se ausentar e, como era contrato temporário, às vezes, logo, eles perdiam o emprego, vamos dizer assim, porque é contrato temporário. E o que se conseguiu com o Estado foi uma prorrogação disso, uma prorrogação do tempo de contrato com eles. Então, os professores ficaram com maior autonomia, no sentido de que eles não vão perder o emprego a cada dois anos, que podem fazer a faculdade e retornar e desenvolver um trabalho ali com a própria comunidade. Então, isso foi o que nós desenvolvemos lá, com... esse é o projeto, Bem Educar, e tudo começou, eu sempre falo assim, com aquela, com uma entrevista no Fantástico, onde o Marcelo Canelas foi até o local para falar da dificuldade da chegada da merenda, que era levada no lombo de um burro. Isso foi colocado em rede nacional. Logo depois aconteceu essa primeira roda de conversa, onde foi lá em Cavalcante, lá na promotoria, e onde nós elegemos essa área, essa região para atuar, para agir. E, assim, foi muito gratificante, porque nós... Foi muito rápido o projeto. Dentro de um ano e três meses, nós tínhamos isso lá. E hoje os meninos estão estudando, numa escola onde de manhã o Estado são de sexto ao nono ano e, à tarde, do primeiro ao quinto ano. E nós já estamos trabalhando na segunda etapa, vamos dizer assim, do projeto, com mais 149 mil que o governo liberou. Agora, para fazer já um refeitório, um museu, no local onde era a antiga escola. E eu queria só passar o vídeo para encerrar a minha fala. tem um vídeo de sete minutos que... um... para... um... para... as... um... para... 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 Não tava aí não, não tava aí, já não tava lá. Segundo o artigo 208 da Constituição Brasileira, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Hoje, meus filhos estão num colégio melhor, tem carteira boa, tem água, tem banheiro. Hoje tem cadeira nova, tem colégio novo, tem banheiro, tem caixa d'água. Agora eu tô feliz que os meninos estão tudo aprendendo, os professores, tudo bom. É muito bem mais organizado do que antes e que tem lanche, sabe? E antes a gente não tinha. E do mais, o que eu quero agradecer é isso, que o Ministério Público do Bem Educar está na nossa comunidade. Nós abraçamos, né? E eu acredito que eles têm mais coisas boas pra virem pra nós. E dando continuidade ao projeto Bem Educar, aqui no Vão de Almas, está previsto também a construção de um espaço comunitário, onde haverá um museu, um espaço pra restaurante, uma brinquedoteca e uma biblioteca. Isso já foi até liberada a verba. Está esperando sua prestação de contas ser aprovada pra que a gente haja licitação e que isso aconteça, isso saia realmente do papel, né? Esse projeto de paisagismo foi feito e vai ser construído aqui, ao lado, onde funcionou a escola por um determinado período. E aproveitando o material da região, isso foi contemplado no projeto, que é justamente o modo das casas, que as casas aqui são construídas. Então vai ser a palha do Buriti, os adobes, o tijolo, dessa forma de barro, como os calungas têm o costume. A nova escola, além de trazer conforto para alunos e professores, melhorou a autoestima dos pais, que sonham com um futuro cada vez melhor para seus filhos. E um filho nosso, ele pode ser, pode ser um promotor, né? Ele pode ser um doutor, ele pode ser um advogado. Eu quero ser bombeiro. Eu quero ser professora. Eu quero ser médico. O nosso ganho em Cavalcante, em um ano e meio de trabalho, foi, na verdade, a edificação de uma escola na região de Vão de Almas, onde as crianças tinham aula debaixo de árvores, debaixo de palhoças e numa estrutura física absolutamente precária. Não existia banheiro, água, energia, nada disso. Então, naturalmente, isso refletia na qualidade do ensino daquelas crianças, né? As crianças iam de muito longe, andando, e chegavam à escola sem a menor estrutura. Então, o aprendizado era realmente muito precário. As políticas públicas não aconteciam lá, até porque a própria merenda não tinha condições de chegar, em virtude do acesso, que era precário. O material didático não existia. Então, os professores não tinham instrumentos para trabalhar com os alunos e eles também, muito cansados, mal alimentados, com sono, também tinham dificuldade de aprender. A própria comunidade nos apontou todas essas dificuldades e também as soluções. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes do projeto. As soluções vêm de dentro da comunidade e, por isso, elas são legítimas e têm um caráter mais definitivo. Então, levar ao conhecimento dos órgãos públicos a situação precária de Vão de Almas foi o primeiro passo. E nós fomos bem recebidos, tanto na Secretaria Estadual quanto na Municipal, que realmente foram parceiros e voltaram os olhos para aquela região. A edificação da escola aconteceu num prazo curto e resolveu a questão da estrutura física. Muita coisa pode ser melhorada e vai ser melhorada, porque a comunidade, a partir do momento que ela se envolve, ela quer sempre evoluir e melhorar. A parte de esporte, cozinha, refeitório, isso ainda vai ser trabalhado e já existem projetos em que a comunidade mesmo se envolveu e construiu. Então, além da estrutura física, a aquisição de uma caminhonete traçada para levar material didático e merenda foi um grande passo para eles, que passaram agora a ter uma rotina de fornecimento de material e de merenda. Também a energia solar, que permite agora que eles possam passar vídeos, possam acessar instrumentos que dependem da energia, que são importantes didaticamente. E a água, que é item de primeira necessidade, uma questão de saúde pública e que para aquela região foi realmente importantíssimo, já que a escola se tornou um ponto de encontro, um ponto de convivência daquela comunidade. A água também vem do rio, que fica a poucos metros da escola, bombeada, enquanto a gente não consegue realmente levar a rede de água e de energia para a região, que é o próximo passo também que nós vamos trabalhar junto do governo federal. Então, são soluções que foram surgindo da própria comunidade e que fizeram toda a diferença ali naquela região. E fizeram com que a doutora Úrsula, junto com a comunidade, renovassem as esperanças na educação, nos agentes políticos, na própria comunidade e levar um pouco de esperança mesmo para aquela região, onde as coisas chegam com muita dificuldade e demoram muito tempo para acontecer. Então, a união de esforços realmente faz essa diferença e a gente está muito feliz, na verdade, de ver que a comunidade se beneficiou, mas foi protagonista desse processo. E bota fogo na cana, e deixa a cana queimar, e a cana está inchada, o lele para fazer cachaçada, o lele a cana está madura, e para fazer rapadura, e bota fogo na cana, e deixa a cana queimar, O lele a cana está madura, o lele a cana está madura, o lele a cana está diviso, o lele para moer a traviso. Falou tudo, né? Eu só quero, nós esquecemos de falar no vídeo e também na minha fala aqui, que teve também um ônibus que nós conseguimos, isso foi o termo de cooperação do município, a doação de um ônibus. Que faz o transporte escolar dos meninos, né? E para terminar, eu só quero citar uma frase do Marcelo Canelas, no programa do Fantástico, ele encerrou assim, Nenhuma distância é demasiada, nenhuma dificuldade é grande quando o Estado quer agir. Obrigada. Muito obrigado, parabéns à doutora Úrsula Catarina da Silva. Eu pediria à Helena Barroso que entregasse a ela, por favor, o certificado de apresentação. E por falar em ônibus, Por falar em ônibus, a gente vai em Sergipe e o doutor Rochadel, a primeira coisa que ele quer mostrar, que ele quer trazer para a gente é o livro, o projeto do ônibus da cidadania, com muito orgulho. E por falar em Sergipe, dois projetos contemplados na mesma linha que a transformação social. Parabéns pela luta e pelos projetos. Então, por falar nisso, em Sergipe, em ônibus e em projetos, vamos aqui passar ao próximo, que é o doutor Eduardo Barreto Dávila, do Ministério Público de Sergipe, com o projeto MP Itinerante, ônibus da cidadania. Doutor Eduardo é bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduado com especialização em Direito Público, promotor de justiça do MP de Sergipe. E é secretário também, secretário executivo do Grupo Nacional de Direitos Humanos do GNDH. Doutor Eduardo, muito obrigado, parabéns. E Vossa Excelência tem 20 minutos para apresentar o projeto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Osório. Dizendo, doutor Osório, que transmita os nossos agradecimentos a toda a composição do CNMP, e principalmente ao doutor Claudio Portela, que presidiu a cerimônia de ontem, porque o Ministério Público todo está encantado. Cada qual que recebeu o prêmio aqui pode ter sido o último como eu. Pouco importa a classificação. O que importa é que realmente fomos premiados, fomos analisados. E eu me senti verdadeiramente numa cerimônia do Oscar, né? Parecia já aquele de Oscar Ghost, e eu já estava me levantando. Achei fantástico. Foi a iniciativa do CNMP que deve ser sempre aplaudida, porque a gente tem bons projetos, tem bons propósitos. E quando você premia, não o doutor, mas sim o promotor, isso nos alenta muito mais. Muito obrigado e transmita esses agradecimentos. Gostaria de agradecer também que eu não tive a oportunidade hoje pela manhã, a nossa equipe do planejamento, que possibilitou transformar as ideias num projeto cientificamente apresentável. Apesar de não terem uma participação direta no projeto, mas trouxeram a excelência deles para a ideia inicial, e transformou o projeto numa coisa de excelência mesmo. Muito obrigado a vocês. Bom, quanto ao MP itinerante, que é, na verdade, o nome original seria simplesmente ônibus da cidadania, mas nós agregamos essa qualificadora ônibus da cidadania, porque realmente o escopo do projeto, a ideia principal do projeto, é realmente levar o nosso MP para todo o Estado. Quando se idealizou essa questão do MP itinerante em Sergipe, nós tínhamos a ideia verdadeira de tirar a promotoria do fórum, tirar a promotoria da promotoria no sentido físico, e levar a comunidade, levar a praça pública. Começamos a identificar algumas comunidades de difícil acesso. Apesar de haver uma diferença brutal entre Sergipe e o Amazonas, as distâncias não são tão distantes assim, mas nós temos comunidades isoladas. E essas comunidades têm muita dificuldade de comparecer ao fórum, comparecer à promotoria, até porque muitas vezes desconhecem até o papel do próprio Ministério Público. Isso é uma verdade que foi identificada também no Amazonas, e é identificada em qualquer Estado da nossa federação. O fato do Ministério Público ter convivido muito, ao longo de anos, dentro dos fóruns, ninguém conseguia separar o cidadão na ponta lá, o cidadão comum, como a gente muito gosta de falar no meio jurídico, não conseguia identificar qual era o papel do juiz, qual era o papel do promotor. Ele ia no fórum e resolvia o problema dele, ou era processado no fórum. O que cada qual estava fazendo para ele não importava muito. Então, a gente começou a identificar essas coisas e veio a ideia, justamente, de adquirir um ônibus, para que esse ônibus pudesse ser o vetor transportando o Ministério Público para essas comunidades distantes. Após a identificação das comunidades, a partir, justamente, desses indicadores negativos, como eu comentei, nós visualizamos a possibilidade de promover a cidadania. E isso era o que era o mais importante. Esclarecendo o que era o Ministério Público, atendendo a comunidade, nós não estávamos querendo resolver o problema imediato daquela comunidade, porque isso seria muito, muito, muito impossível. A não ser se tirar uma carteira de identidade ou fazer um registro da pessoa física e natural, o resto, que você precise acionar, que você precise interagir com órgãos públicos, você não vai resolver nada naquele momento. Mas você precisa coletar o problema. Você precisa diagnosticar o problema. Saber que existe um problema. Então, nós passamos com esse atendimento, verdadeiramente, a promover a cidadania nessas localidades um pouco mais afastadas dos grandes centros ou de cidades pequenas, mas que tem, como eles mesmos chamam, um interior. O interior chamando o interior, mais interior ainda. É uma coisa bastante interessante. Nesse ano que nós temos já do projeto implantado, que começamos efetivamente, no final de 2013, com a aquisição do ônibus, nós já atendemos 941 pessoas. Isso não é, apesar de ser um dado de monitoramento, não é efetivamente a quantidade que é importante. O que importa, na verdade, é que a gente conseguiu, com isso, atender 15 municípios, num universo de 480 mil habitantes, deslocando o Ministério Público e esclarecendo, nesses 15 municípios, com a propaganda maciça, durante uma semana, até que se chegue o dia de atendimento efetivo pelo ônibus da cidadania, a gente esclarecendo à população o que é o Ministério Público, o que o Ministério Público faz, e que, por favor, compareçam naquele dia para ser atendido. Se você tem um problema qualquer, violência doméstica. É muito difícil você resolver um problema de violência doméstica, mas mais difícil ainda é a mulher comparecer ao fórum, é comparecer à delegacia. Se o promotor vai a ela, com certeza ela vai trazer aquele problema da violência doméstica, muito mais facilmente. E nós vamos com os promotores especializados. Então, a promotora, que é a diretora do CAOP, da Defesa dos Direitos da Mulher, ela comparece naquele dia para fazer o atendimento à comunidade. O promotor, que é responsável pelo Centro de Apoio da Saúde, ele comparece naquele dia também, no ônibus, que é equipado com sete gabinetes, um deles com acessibilidade, justamente para atender as pessoas com algum nível de deficiência, ou até mesmo a gestante, que não tem a deficiência, mas tem a dificuldade do deslocamento. É um gabinete fora do ônibus, ele é transportado no ônibus, mas ele é instalado fora do ônibus, e nós fazemos esse atendimento. Então, o que o ônibus da cidadania tem por objetivo principal, é a divulgação do Ministério Público. Isso é muito importante, nós tivemos esse retorno da divulgação, justamente nas semanas que a gente tentou fazer o desmonte da chamada PEC 37. A comunidade respondeu muito mais facilmente ao Ministério Público, e o Ministério Público se fez presente, muito antes de precisar desse retorno da comunidade, se fez presente ali, e disse o que fazia, por que fazia. Então, eu gostaria só de passar, para a gente ilustrar melhor, passar um filmetezinho que eu reduzi para apenas três ou quatro minutos, antes de terminar efetivamente a exposição. Está com o mesmo nome, MP Intenerante, na sua grade geral aí. A CIDADE NO BRASIL Em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, os cidadãos muitas vezes sofrem pela dificuldade de acesso a determinados serviços, só disponíveis nos grandes centros. Com a justiça não é diferente. Então, como reduzir a distância entre o cidadão e a garantia de seus direitos? Em Sergipe, a resposta veio com o ônibus da cidadania. O veículo é um dos mais modernos do Brasil, dotado de toda a estrutura e equipamentos essenciais para o trabalho das promotorias, com muita comodidade e conforto. O Ministério Público de Sergipe abriu caminho até as regiões mais remotas do Estado através do projeto Ministério Público Intenerante. Reconhecido como sólido instrumento ético de promoção da cidadania, o Ministério Público rompeu com os limites dos cabinetes e resolveu ir às ruas de todo o Estado de Sergipe para, de perto, estabelecer um diálogo franco com as comunidades carentes acerca de suas necessidades, levando a informação e sua atuação efetiva aonde for necessário. O lançamento do projeto se deu no município de Carira, a 120 quilômetros da capital. Esse ônibus se integra ao censo social, ao censo educacional, mas é principalmente um ônibus de cidadania. É um ônibus que pode parar em qualquer lugar e fazer atendimento. São seis gabinetes, sete com um gabinete para deficiente, gerador de energia elétrica, banheiro, caixa d'água, enfim, conforto para a população e, principalmente, efetividade do serviço do Ministério Público. É um Ministério Público que quer ir até a comunidade, como eu disse, é um Ministério Público que quer se fazer conhecer e é um Ministério Público que quer prestar a sua solidariedade e que quer prestar, principalmente, e oferecer o seu serviço para a comunidade do Estado de Sergipe. Em cada localidade visitada são escolhidos espaços públicos, como parques e praças, onde a população assiste a palestras educativas, obtém orientações e recebe atendimento em relação a diversas áreas de atuação do Ministério Público, como direito do consumidor, saúde, meio ambiente, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Após a Constituição de 88, o Ministério Público, os promotores de justiça, tem essa função, que justamente é fazer implantação, é implantar, é atender, é garantir que os direitos fundamentais postos na Constituição se realizem, onde eles possam exercer a cidadania. E, através desse meio, desse projeto, nós vemos que estamos realmente atingindo e fazendo com que esses cidadãos, eles possam exercer a sua cidadania de forma plena. Eu não conhecia nenhum promotor de Simão Dias. E, hoje em dia, eu estou conhecendo. E vocês estão de parabéns por esse trabalho maravilhoso. Que era o que nós precisávamos. Porque tem muita gente que, assim, se acanha de ir com o promotor conversar lá, e aqui é mais fácil. Por ocasião da reunião ordinária do CNPG, Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, realizada em Sergipe, os chefes dos Ministérios Públicos de outros estados puderam conferir o trabalho desenvolvido no projeto. Por exemplo, surge um problema no mercado de Aracaju, um problema de acondicionamento de carne. Ao invés de chamar os feirantes para o Ministério Público, nós paramos o ônibus lá, com outros promotores. Os promotores chamam os feirantes lá no local de trabalho, tomam por tempo, chamam os secretários municipais, os secretários estaduais, e fazem ajustamentos ali mesmo. Então nós saímos de dentro dos gabinetes. Então nós vamos para o interior, aí nós vamos com o curador de educação, curador de saúde, curador do meio ambiente, curador do consumidor, os centros de apoio operacionais, e lá a gente faz o atendimento para a população. E aí são feitos os diagnósticos, são feitos os relatórios, o promotor da cidade nos recebe, porque é muito fácil você pedir que o promotor faça alguma coisa. Não, nós não pedimos que ele faça, nós vamos fazer, nós só queremos que ele nos apoie. É o MPI itinerante. E o carro-chefe nosso é este ônibus, que é o chamado ônibus da cidadania. Nós estamos rodando o estado todo. Agora, a grande evolução, que eu acho, deste ônibus, é que nós agora estamos indo fazer audiências públicas. O Ministério Público tem constatado uma satisfação muito grande na população, que efetivamente tem, nesta proximidade com o promotor de justiça, trazido efetivamente os seus problemas, e ali, na grande maioria, tendo inclusive as suas soluções, quando não, pelo menos, os esclarecimentos necessários às suas questões jurídicas. A justiça é bem de todos, e sendo assim, é necessário assegurar seu acesso ao conjunto dos cidadãos. Não importa a distância, a cidadania pede passagem e abre caminhos na direção do futuro. Bom, como os senhores viram, na verdade, esse filmete mostra as duas facetas do ônibus da cidadania, que não só é aproximar as comunidades distantes, mas também fazer uma audiência pública com mais facilidade. O exemplo que o doutor Orlando citou no filmete foi verdadeiro. Em duas oportunidades dentro de Aracaju, nós precisamos escutar a comunidade com uma velocidade tal, que precisava de uma audiência ser feita no local onde o dano estava acontecendo. Então, para se chegar a uma interdição, por exemplo, do mercado municipal, resolver algumas questões de transporte urbano, como nós conseguimos lá também, pequenas coisas, nós fizemos uma audiência pública ali na capital mesmo, de uma forma bem mais ampla do que você convidando as pessoas para comparecerem ao Ministério Público, ao fórum, que normalmente não vão comparecer. Nós tivemos... Deixa eu só pegar ali o final, porque, na verdade, nós... Uma coisa que nós botamos nessa apresentação, que eu achei interessante, eu precisava até corrigir isso. Nós identificamos, genericamente, e aí, para poder apresentar ao CNMP o projeto, nós identificamos alguns pontos fortes e fracos. Mas, na verdade, isso aí foi feito apenas para a apresentação do projeto ao CNMP. De fato, de fato, o que nós temos ali apontado como pontos fortes são efetivamente pontos fortes, que é a participação de todos os centros de apoio, toda a divulgação maciça do que o Ministério Público faz. Mas o ponto fraco aí, me perdoe, é, na verdade, uma mentira, porque esse aí é o escopo do projeto. Esse não é um ponto fraco. A falta de estrutura urbanística é que justamente justificou, me perdoe a redundância, o próprio projeto. O ponto fraco que nós temos no projeto é uma coisa que nós, Ministério Público, precisamos corrigir. Nós precisamos aprender a trabalhar com a chamada independência funcional. Este é que é o ponto fraco do projeto, por incrível que pareça, porque eu preciso do apoio do promotor local para deslocar esse ônibus. E muitas vezes eu não tenho esse apoio porque o promotor local disse você vai invadir minha atribuição. quando ele não alcança o que efetivamente nós temos por trás desse projeto, que até as colegas aqui estavam comentando enquanto assistíamos ao filme. É uma divulgação do Ministério Público. Isso é muito importante. Não só pela aproximação, mas pelo conhecimento da comunidade do que o Ministério Público faz. Não é propaganda de cerveja nem de cigarro, mas é uma propaganda institucional. É verdade. Um ônibus desse é um outdoor sem tamanho, que percorre um estado. É um estado pequeno, com certeza, mas o MP itinerante também se faz presente em Minas Gerais, que é um estado grande. Coincidentemente, inclusive, com o mesmo nome, se não me engano. Eles começam com o MP itinerante também, que é fantástico, porque é a ideia principal. Percorrer todo o estado e divulgar o Ministério Público. Obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Aqui a doutora... E eu me esqueci de fazer o agradecimento a ela antecipado. Vou entregar o certificado, doutor Eduardo. Por favor, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Bom, em primeiro lugar, a gente aqui, em nome do CNMP, em nome do Ministério Público Nacional, a gente gostaria de agradecer imensamente ao doutor Carlos, doutor Rafael, doutora Gilca, doutora Úrsula e doutor Eduardo. Se permitem só uma observação, antes de a gente encerrar, eu lembro que eu tinha 21 anos de idade e eu era professor de uma comunidade, eu não gosto de falar de assuntos da minha vida pessoal, mas eu não podia deixar de fazer essa observação. E, movido por ideias de ajudar a comunidade, enfim, de fazer trabalhos comunitários, a gente montou uma horta comunitária já fazendo lixo reciclável, numa época em que não se falava em lixo reciclável. Eu não fiz isso para ganhar prêmio, nós não fizemos isso para ganhar prêmio, fizemos isso para ajudar a comunidade à época. Mas eu lembro que ser reconhecido foi muito bom, porque, tempos depois, o projeto foi tão impactante que o Jornal Folha de São Paulo, que para nós, lá no Estado de São Paulo, é o maior jornal, o Jornal Folha de São Paulo fez uma matéria de domingo, de página inteira, sobre o nosso projeto. Na verdade, era um projeto coletivo, de uma comunidade. E a gente ficou extremamente lisonjeado com aquele reconhecimento da comunidade, porque aquele projeto poderia ser paradigma para outros projetos, naquela época ainda de reciclagem de lixo, de produção de lixo orgânico, numa época em que nem se falava em produção de lixo orgânico ainda. Eu me lembro desse projeto para dizer que, quando eu ingressei no Ministério Público, eu sempre tive essa ideia de, Ministério Público junto com a comunidade, porque a comunidade é muito forte, quando você está junto com ela, a força aumenta muito, e o Ministério Público, além de ser um agente de grande representação social, ainda tem um poder de articulação muito grande junto à sociedade, em razão da respeitabilidade, em razão de todo o carinho que a sociedade tem com o Ministério Público. Digo isso para enaltecer mais uma vez todo o trabalho feito por cada um de vocês, porque todos esses trabalhos fazem, tem muito a ver com a nossa história, com a história que a gente quer de Ministério Público, o Ministério Público junto à sociedade, dentro do gabinete, mas também fora do gabinete, atuando, protegendo aqueles que precisam de mais cuidado, protegendo os desassistidos, as comunidades mais vulneráveis. Então, encerrando aqui, agradecer a todos vocês, agradecer a todas as equipes, porque um projeto desse, a gente sabe que demanda o esforço coletivo, o esforço de muitos atores, todos os projetos aqui mostraram que muitos participaram da construção e da execução, então também uma homenagem a todos esses. E muito obrigado, e o Coffee Break já está servido para todos nós. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.